Nós somos a geração blindada pelo poder do Espírito Quem é testemunha disso, dê o glória a Deus Eu tô lutando um bom combate, não vou desistir da minha fé Eu tenho uma carreira e vou seguir até o fim Descontrado pelos anjos, na minha frente o meu Deus Destronando o inimigo e o que me faz sofrer Eu tenho um guarda-gosta aqui, cuida de mim 24 horas ele cuida de mim Ninguém vai me calar, ninguém vai me deter Se Deus está comigo, Deus eu sei que eu vou ser Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje e de manhã Eu quero que os meus dias sejam os melhores para ti Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje e de manhã A tua palavra é o melhor futuro para mim Eu tô lutando um bom combate, não vou desistir da minha fé Eu tenho uma carreira e vou seguir até o fim Descontrado pelos anjos, na minha frente o meu Deus Destronando o inimigo e o que me faz sofrer Eu tenho um guarda-gosta aqui, cuida de mim 24 horas ele cuida de mim Ninguém vai me calar, ninguém vai me deter Se Deus está comigo, eu já sei que vou vencer Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje e de manhã Eu quero que os meus dias sejam os melhores para ti Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje e de manhã Eu quero que os meus dias sejam os melhores para ti Eu quero que os meus dias sejam os melhores para ti Eu quero que os meus dias sejam os melhores para ti Eu quero ser melhor do que ontem, do que hoje e de manhã A tua palavra é o melhor futuro para mim